O comportamento da economia é monitorado de perto pela classe empresarial. Para o CEO da empresa Sementes Feltrin, aqui de Fagopilha, a instabilidade na economia deverá perdurar até o fim do processo eleitoral de 2018. Segundo Edmilson Bagatini, o autodesemprego é um dos principais obstáculos para a volta do crescimento econômico, bem como a questão da falta de confiança dos empresários. Edmilson Bagatini faz uma leitura e uma prospecção para o comportamento da economia brasileira. Bem, eu acredito que melhoras, pelo menos nós, no nosso setor, não estamos esperando. A gente acredita exatamente que o fator eleições vai manter a economia instável. A gente está vendo o dólar aí oscilando muito, isso é muito ruim para todos os setores, seja importador ou exportador, que é o nosso caso. Então, na nossa ótica, nós não vemos uma melhora, imagino eu, até conhecermos o futuro presidente, a equipe econômica. Infelizmente, não é um cenário que nos deixa contentes, nem satisfeitos, mas é o que nós imaginamos que vai acontecer aí à frente agora. O que tem atrapalhado a economia para que a economia estivesse em frangalhos, como se diz? Olha, eu acredito, eu não sou especialista na área, mas eu acredito que o principal fator é o desemprego. Estamos vivendo há um bom tempo com desemprego histórico, altíssimo. Desemprego alto, queda da renda e, consequentemente, queda do consumo. Eu imagino que esse seja o principal fator. A recuperação do emprego passa por retorno do investimento, o investimento do poder público não virá, porque os orçamentos todos estão muito apertados, estão até cortando. Enquanto o empresário, o empresariado, o setor empresarial não sentir confiança exatamente no que virá depois da eleição, também não acredito que haja esse impulso no investimento. Na minha opinião, é desemprego, menos renda, menos consumo e o retorno do investimento passa, obrigatoriamente, por mais confiança, né? Mais confiança do empresário e essa confiança só virá a partir, como eu disse, de conhecer quem será o nosso novo presidente, quem será a equipe econômica, quais serão as diretrizes, eu imagino que seja por aí. Muito se fala da necessidade de descolar a economia da classe política. É possível fazer isso ou uma está intrinsecamente ligada com a outra? Ah, eu acredito que está absolutamente ligada, umbilicalmente ligada. Nós vivemos num país democrático e a política tem um papel preponderante, exatamente no que eu falei, na confiança do investidor, na confiança do empresário. Então, sem dúvida, está ligado. Não tem como desvincular isso, não. Para as sementes Feltrin, o ano tem sido bom, tem sido razoável, crescido acima do esperado? Não, não tem sido um ano bom. Nós estamos abaixo do nosso planejamento. O primeiro semestre não foi bom. Foi um semestre muito travado, onde se trabalha muito e os resultados não chegam no nível que a gente espera. Eu acredito que vamos conseguir fechar o ano, digamos, num zero a zero em relação ao ano passado, mas longe da nossa meta de crescimento. Quais são os principais projetos que a empresa tem agora para esse ano e já olhando 2019 também? O nosso setor, que é o setor agrícola e de genética, nós temos que trabalhar sempre com um horizonte muito largo. Então, o nosso planejamento sempre é de, no mínimo, cinco anos. Então, nós temos vários projetos que iniciamos há dois ou três anos, que estão ainda em maturação. Mas é basicamente investimentos em criação de novos materiais e novos produtos, e que devem acontecer agora, nos próximos anos. Esse é o nosso principal investimento. A tecnologia tem ajudado muito também nessa área que vocês atuam? Ah, sem dúvida. Eu estou há 37 anos nesse negócio e posso dizer que mudou radicalmente. Nós estamos no negócio de sementes de hortaliças, né? Então, hoje nós falamos em vender, por exemplo, uma semente de tomate, que vai gerar uma planta com resistências a uma série de doenças, que antigamente não era possível, ou seja, o agricultor tinha que aplicar uma quantidade imensa de defensivos. Então, hoje a indústria de sementes trabalha para isso, para oferecer um material com maiores resistências, né? A gente trabalha também para, seguindo o exemplo do tomate, para se colocar mais licopeno na fruta, para... Enfim, a genética no negócio de sementes de hortaliça é algo extremamente importante e relevante. Sementes Feutrin tem trabalhado com a exportação ou atende somente ao mercado brasileiro? Não, nós temos hoje exportação para mais de 30 países, né? E estamos muito empenhados nisso também. Uma grande parte do nosso investimento tem sido na captação de novos clientes fora do Brasil. Exatamente para nós podermos equilibrar essa situação oscilante que nós temos no Brasil. Ora a economia está boa, ora não está, então a gente está procurando equilibrar a nossa venda no mercado interno com a exportação.